Olá pessoal Oi Clarinha Você está tão bonita hoje Toda arrumada e com o Sansão Junto O que você vai fazer hoje? Eu vou tirar foto Da pasta Hoje vai ter foto da pasta E o Sansão vai participar? Vai Ele gosta de comer Esse vestido Então Clarinha Fala para o pessoal Curtir o vídeo Deixar o like Fala para o pessoal Se inscrever no canal Eu vou no canal E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí